boa noite loucos por games e aí beleza estou trazendo mais um vídeo hoje e agora eu vou trazer aqui todos os caranguejos que eu possui aqui no jogo de king of crab que é um jogo aqui de caranguejo que eu gosto desse jogo eu não jogo muito ele mas é um jogo 3d aí com os caranguejos bem feitos né então eu vou mostrar aqui todos os meus series né que tá aqui na loja da classificação é você classificação não na loja né loja dos filhos é caranguejo mas eles falam de city ele chama de filho né então primeiro mostrar pra vocês aqui o meu primeiro aqui né vamos começar por isso aqui né aumente o nível dos caranguejos para ganhar mais moedas então primeiro caranguejo africano né caranguejo africano aqui aqui tá com tamanho zero né faça melhoria e suba de nível para aumentar sua estatística então vida 604 ataque 839 velocidade 720 tá tudo no máximo aqui então movimento especial ele tem né velocidade de recarga e dispara um gosma grudenta aqui interrompe os ataques inimigos né então aqui tem algumas coisas aqui algumas roupa né chapéu aqui tem skin tem as skins dele aqui o cara quiser usar né tem essa skin arco-íris skin do circuito e skin da viúva negra então né vou desequipar né pronto tá no original então vamos caranguejo africano vamos jogar com ele e vamos aqui no jogo amigável então velho esse jogo que é pesado viu tem que ter uma internet bem boa para você conseguir jogar e aí e aí e aí e aí e aí ah if ali um em banheiro para 10 comida essa comida e e aí e aí sai para fora o pequenininho aqui ó E aí tá com uns pônt ..." não sai não sai-daí'ele sei ai vosfriede ! aqui os cara a tua grange os caras tão grande é perigoso vamos comer peixe aqui né peguei uma chava ali acho que vim na sorte, né, vim na sorte, porque o caralho estava vindo, né, ativou aqui a parada, né, tá crescendo, tá crescendo, moleque, ca?", ca... ca오 Andersoni , ca! ca no lecã , ca! ca, caaaa, voa, voa vai uma vida boa, rapaz Era muito grande Então quanto mais o caranguejo é potente É um negócio pra você jogar Sente esses caranguejinhos aqui do começo É barril Não sabe bem com esse grão Não se lasca Tem que pegar esses pequenininhos Pegar um armazinho aqui Pau por pau nele Não adianta não Estou correndo Não Aquilo ali não morre Não O personagem não jogável Parece Não 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 Vamos lá. Vamos lá.